Eu estou sempre, eu estou a dar uma сегодняção aqui do Cuala Nacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai se tornar um grande abraço para a gente que vai passar. E assim, a gente vai se tornar um grande abraço para a gente que vai passar. Agora, oi, vocês estão com os céus da nossa grandeza? Como vocês devem? Só um pouco. Vocês devem se tornar um grande abraço para a gente que vai passar. mas aqui a frente e a frente esses pequenos e pequenas são pequenas do país um monte de grupo sabe qual é? é o que é? e que são pequenas e todos os pequenos abraços e vamos fazer com os pequenos e eles azerna e eles azerna e eles azerna e eles azerna A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!